Salve, salve Legião X! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma semana, naquele prestigioso quadro que vocês tanto pedem, que vocês tanto gostam, o nosso X da atualidade. E hoje, um tema muito importante para entendermos os mecanismos de funcionamento da educação brasileira. Sabemos que existe ainda um grande distanciamento dos projetos de educação para o nosso país, em relação a outros países do mundo. Vão entender isso melhor, porque o vídeo de hoje trata sobre a aprovação da PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que torna o Fundeb permanente. Beleza? Não sabe do que eu estou falando? Então fica aí e assiste o nosso vídeo. Eu sou o Gabriel Mendes, e a gente vai falar sobre a aprovação do Fundeb. Vem! Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e vá lá no nosso Instagram, porque tem muito material voltado lá para o Instagram, o arroba ProjetoXEDU. Para isso, em conversa, vamos entender o que é o Fundeb, e por que ele é tão importante para a educação brasileira, e para o futuro da educação brasileira. Vamos entender também o porquê desse projeto, que já está aí transitando há cerca de um ano e meio, ele chegou no seu momento limite agora. Afinal de contas, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Básico da Educação Brasileira, o Fundeb, ele teria o seu prazo terminado em dezembro agora de 2020. Portanto, a aprovação ou não dessa PEC colocaria ou traria para nós o vislumbre de que educação a gente teria para o nosso país nos próximos anos. Afinal de contas, o que é o Fundeb e como ele funciona, para a gente começar a entender melhor essa conversa. O Fundeb, na verdade, não é um fundo único, Fundo Nacional de Educação Básica, né? O Fundeb, na verdade, é o conjunto de 27 fundos, ou seja, todos os estados mais o Distrito Federal, e que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Ou seja, trata-se de um grande cofre do qual sai o dinheiro para valorizar os profissionais, ou seja, os professores, e também desenvolver projetos relacionados a todas as etapas da educação brasileira. Desde a creche, passando pela pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e também a educação para jovens e adultos chamados de EJA. Ou seja, só nessa primeira definição do que é o Fundeb e da sua importância para o financiamento de todas as etapas da educação básica brasileira, mostra o quanto esse fundo, ou esse conjunto de fundos, é fundamental para que a educação brasileira seja mantida. Vamos lembrar que desde a Constituição de 1988 já havia mecanismos que garantissem que parte dos impostos recolhidos no nosso país fossem orientados, fossem reinvestidos na nossa educação. Lá no governo de FHC, em 1998, para ser mais exato, houve a criação do primeiro fundo, o Fundef, que teve a sua duração até o início do governo Lula, até por volta de 2007, quando houve a criação do Fundeb, que, teoricamente, teria sua validade até o ano de 2020. Beleza? Bom, a principal importância e os objetivos desse fundo é fazer com que haja menos desigualdade de recursos entre as redes de ensino, e também ele é muito importante, porque faz com que a diferença entre a rede que mais investe por aluno e a rede que menos investe caia consideravelmente. Ou seja, para que não haja uma discrepância tão grande entre o investimento feito nas regiões mais ricas e naquelas regiões mais pobres do nosso país. O Fundef serve como um apoio dado por estados e municípios orientados com o apoio do governo federal. Esse aporte do governo federal poderia chegar até 10%, e a gente vai ver daqui a pouco com os dados que eu vou colocar aqui da importância desses investimentos, que vão ser orientados para todas as escolas em todos os níveis que eu acabei de mencionar. Beleza? Bom, o que a gente percebe é que a desigualdade que hoje já existe, ela saltaria se o Fundeb acabasse para cerca de 10 mil por cento atuais. Beleza? Essa distância passaria, então, sendo uma distância abissal entre essas redes de ensino espalhadas pelo nosso país. É claro, né, gente? Acho que para essa conversa ficar muito clara para todo mundo que está assistindo, isso, obviamente, a gente está fazendo referência às escolas públicas, obviamente, né? De repente, o aluno, ou aqueles olhos que estão acompanhando ficam meio perdidos, mas é claro que a gente está falando da educação pública no nosso país. Beleza? Um outro dado importante é saber como esses recursos, eles são distribuídos. Com os dados que vocês podem observar aqui, e isso é o que está estabelecido no Fundeb desde o início, a grande maioria desses investimentos vai para o pagamento dos profissionais da educação, ou seja, para os professores. Ou seja, desse fundo, só no ano de 2018, como vocês podem observar aqui do lado, 61,25% desse fundo foi para o pagamento de professores. Beleza? Os outros 36% para outras despesas, todas as despesas relacionadas à educação, e daqui a pouco a gente vai observar aquilo que pode, o que não pode ser feito, aquilo que pode, para que, com quais objetivos esse fundo pode ou não pode ser investido, e os outros 2% vão ser investidos em outras áreas que vocês podem observar aqui. E se esse fundo não for todo usado, ele fica guardado e passa para o outro ano. Beleza? Como os dados aqui estão mostrando para nós. Ou seja, todo o dinheiro do fundo ele é utilizado, ele é usado para financiar a educação. Para vocês terem uma noção, a ideia da PEC que foi votada na última semana, a ideia não é apenas a manutenção desse aporte dado pelo governo federal, que no seu atual arranjo estabelecia o máximo de 10% de apoio por parte do governo federal, mas que houvesse um aumento progressivo desse aporte do governo federal, chegando até 2023, há um dobro desses investimentos. Só para vocês terem uma noção, analisando alguns gráficos, é possível observar o gasto médio que os governos, a nível federal, estadual e municipal no nosso país, fazem por aluno. E se a gente fizer a comparação desses números com outros alunos de outras partes do mundo, e aí se você quiser um estudo mais aprofundado, um olhar mais cuidadoso com relação a isso, é só pegar os dados da OCDE, que faz esse balanço, e o investimento básico, mensal, por indivíduo, por aluno, feito pelo governo brasileiro nos últimos anos, ainda é muito aquém de outros países que fazem parte da OCDE. E, gente, eu não estou falando apenas de países desenvolvidos, não. A gente está falando de países que estão no mesmo patamar que o Brasil, beleza? E é interessante porque eu também pesquisei alguns outros dados e todos esses links vão ser colocados aqui embaixo, para se você quiser fazer essa leitura e se inteirar mais, né, para saber em que patamar está a educação básica brasileira. As comparações entre o investimento feito por aluno no Brasil nos últimos anos se manteve muito parecido, o que não é interessante. Afinal de contas, a economia se desenvolve, o Brasil passou alguns anos atrás por um crescimento rápido no início dos anos 2000, né, principalmente nos dois governos do PT, do governo Lula, e a gente percebe que ao longo desses anos, principalmente desde a criação do Fundeb, esse patamar se mantém muito parecido. O gasto médio do governo brasileiro com o estudante é de cerca de 3.700 reais mensais. Aí você deve estar pensando, nossa, é muito. Se você comparar com outros países, e aí, obviamente, eu vou pegar o exemplo mais discrepante para você observar o quanto o cuidado com a educação fundamentalmente influencia no tipo de país que a gente vai ter no futuro, é só a gente fazer a comparação com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na década de 80, investia menos por aluno individualmente do que o Brasil na década de 80. Contudo, hoje os investimentos feitos pelo governo sul-coreano nos seus estudantes é mais que o dobro do investimento feito pelo governo brasileiro. Ou seja, a gente tinha a Coreia do Sul mais atrás, na década de 80, e aí o governo brasileiro com um bom investimento, só que com o passar dos anos o investimento brasileiro se manteve estagnado, enquanto o investimento sul-coreano, por exemplo, aumentou substancialmente. Por outro lado, e aí eu li uma reportagem da BBC muito interessante nesse sentido, o investimento feito pelo governo brasileiro no ensino superior, ou seja, diretamente feito pelo governo federal, acompanha países desenvolvidos ou países que não são periféricos. Isso é muito interessante, porque mostra que essa concepção do investimento em educação pública no nosso país ainda, obviamente, está anos luz daquilo que a gente imagina que seja o ideal. E isso, claro, está muito ligado também à capacidade que governos, que estados e municípios têm de fazer esse investimento. Daí a importância do Fundeb. Daí a proposta da PEC de aumentar gradativamente, de aumentar progressivamente esse aporte dado pelo governo federal aos governos, aos estados e municípios. Para você entender a importância do Fundeb, só no ano de 2019, ou seja, no ano passado, foram distribuídos pelo Fundeb nada mais, nada menos do que R$165 milhões. Beleza? Ou seja, percebam que anualmente esse investimento é maior. E o Fundeb também ele leva em consideração para saber exatamente o nível de investimento a ser feito, o quantitativo de estudantes das redes de ensino dos anos anteriores. Portanto, fazer esse acompanhamento não apenas quantitativo, mas qualitativo é importante para saber o grau de investimento que deve ser feito. Para você entender a importância do Fundeb, desses R$3.700 anuais que vão ser investidos, com a aprovação da PEC, isso já vai levar a um aumento para o ano de 2021 para a casa dos R$4.100 por aluno das redes básicas. É claro? Beleza? E o mais importante, né, gente? Os próprios estados e municípios podem fazer essa distribuição que não necessariamente é feita de forma igualitária. Aqui embaixo vou colocar mais um link onde você pode ver mais ou menos o quanto se gasta por aluno no nosso país, tá? Nas diferentes faixas da nossa rede básica de ensino. Galera, é muito importante salientar que é claro que o governo federal ele incorpora por meio dos tributos e impostos muito mais do que estados e municípios. Tendo o governo federal tanto controle, né, dessa máquina de impostos, ela tem que ter um potencial de investimentos maior. Porque se você pegar as regiões, principalmente as mais remotas do nosso país, a capacidade de impostos arrecadados por estados e municípios e principalmente pelos municípios mais distantes, ele é bem discrepante de região para região. Por isso a importância do Fundeb. O Fundeb visa, então, dar uma equidade maior, ou pelo menos se não equidade, uma diminuição das desigualdades entre as regiões do Brasil, para que a gente não venha cair nesse patamar. Agora, pergunta importante que você com certeza está se fazendo. e se o Fundeb não tivesse sido aprovado? Porque existe essa questão também, né? É claro que agora a gente já está falando do ponto de vista da perspectiva, porque o Fundeb foi aprovado. Mas os vários movimentos que estão em torno da educação, e estará aqui embaixo o link do Todos pela Educação, importante movimento que luta por melhorias na educação brasileira, a não aprovação ou fim do Fundeb em dezembro de 2020 já seria, já provocaria imediatamente, não é a médio prazo, não é a longo prazo, imediatamente, o desmonte de várias redes de ensino pelo país. E por que, apesar dessa discussão do Fundeb já está aí tramitando pela Câmara, pelo Legislativo, pelo Parlamento, há pelo menos um ano e meio, por que que esperou até os 45 do segundo tempo para se aprovar, para se votar essa PEC? porque o Governo Federal propôs, fez uma contra proposta de acabar o Fundeb agora em dezembro de 2020 e que a votação de um novo Fundeb fosse feito apenas em 2022. A alegação do Governo Federal é que não há caixa, não haveria caixa para fazer esse aumento progressivo de investimentos na educação. Ou seja, e aí a gente tem um problema que tu sabe é um projeto do Governo atual. A educação não é vista como investimento, mas sim como gasto. Não à toa, sabemos que também tramita aí vários projetos de leis que visa aumentar o processo de privatização da educação brasileira. Beleza? Acompanhando países de característica mais liberal como, por exemplo, o Chile. Beleza? Bom, será que privatização significa uma qualificação melhor? É uma pergunta que eu vou abrir aqui e que vocês aqui embaixo no comentário vão colocar o que acham, o que não acham. O debate está aí para isso. Essa é a ideia desses vídeos do X da atualidade. Dando continuidade, então, é claro que essa pressão do Governo Federal não vem à toa. A ideia do Governo Federal era que parte desse investimento do Fundeb fosse reinvestido ou fosse transferido para a chamada Renda Brasil, que é um projeto do atual governo de Bolsonaro, chamado pelos bolsonaristas de Bolsa Capitão, é isso mesmo, para substituir o Bolsa Família. Ou seja, uma nova política assistencialista ligada diretamente ao governo atual. Porque, é claro, incomoda muito os governos manter políticas de governos passados, principalmente essas políticas populistas e que têm um forte apelo eleitoral. Então, a mudança, a ideia de se reinvestir parte do Fundeb nesse aumento progressivo, chegando até os 23%, para a Renda Brasil é claramente uma ação eleitoreira por parte do governo. Lembrando que, desde que assumiu a presidência, Jair Messias Bolsonaro jamais abandonou o discurso eleitoral. Não à toa, o que a gente acompanha nesses últimos quase dois anos de governo, é uma proposta, uma perspectiva extremamente eleitoral por parte do presidente candidato, Jair Messias Bolsonaro, que não consegue se desvincular desse discurso e de falar ali para o seu curral eleitoral. O que faz com que o país enfrente os vários desafios que a gente tem enfrentado no meio de uma pandemia, moleque, por mais que você tenha esquecido que essa parada ainda está rolando. Beleza? Bom, dando continuidade, o dinheiro do Fundeb pode ser usado para quê? Isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa até para, na hora que você estiver tendo aquela discussãozinha com o tiozinho do churrasco, você apresente dados para ele que expliquem a importância de se investir em educação. Está aqui um professor falando, e não é porque parte do Fundeb ele está defendendo, é claro, ele está ali puxando a sardinha para ele, porque, claro, parte do Fundeb é para pagar os profissionais de educação. É claro, porque nós somos atores importantíssimos no processo de aprendizagem, né? Então, garantir salários, e lembrando, né, cara, trazer esse dado aqui porque o aluno acha que é invenção, que o professor está ali criando teorias dessa conspiração, ainda mais hoje que vemos no mote teoria da conspiração, way of life, tudo é teoria da conspiração. Mas a discrepância dos salários recebidos por profissionais de educação no Brasil para outros países membros da OCDE chega a absurdos 30% de diferença. É isto mesmo, vai de 13% a 30% a diferença dos ganhos anuais de um profissional de educação, de um professor, dos países membros da OCDE, obviamente, no Brasil ali, como o meio de campo dessa parada. Galera, isso acende o sinal de alerta. Profissionais mal remunerados são profissionais, obviamente, que estão pouco motivados por todos os desafios que a educação brasileira apresenta nos tempos atuais, principalmente num momento de anticiência, num momento de perseguição ao pensamento crítico, é muito desmotivador você ainda não ter ali os seus ganhos garantidos ou, pelo menos, um salário digno para colocar em frente os projetos de educação no nosso país. E não se trata, como dizem alguns, de ser mercenário, afinal de contas, todo profissional merece ter os seus ganhos garantidos, porque as pessoas acham que ser educador significa defender a filantropia. Ou, como muitas das vezes, os alunos me perguntam, além de dar aula você faz o quê? Como se ser professor, ser educador, fosse uma espécie de missão, beleza? Não que não seja, mas, para além da missão, dentro dos moldes do capitalismo, é de onde a gente tira o nosso sustento existencial. Bom, o dinheiro do Fundev pode ser usado para o financiamento de todos os níveis de educação básica, ou seja, os estados e municípios podem usar livremente os recursos entre as etapas e modalidades, mesmo que elas tenham sido distribuídas por conta da matrícula em um determinado nível de ensino. Ou seja, esse fundo, os estados e municípios optam por fazer a distribuição ao modo que cada estado e município tem ali a sua demanda, beleza? Vamos lá. Agora, o que pode e o que não pode? O que pode? Pode pelo menos 60%, como a gente acabou de ver no gráfico que eu mostrei para vocês, 60% do dinheiro do Fundev deve ser aplicado no pagamento do salário de professores da rede pública nativa. O dinheiro também pode ser usado na remuneração de diretores, orientadores pedagógicos e funcionários, na formação continuada de professores e também no transporte, na aquisação de equipamentos, material didático, na construção e manutenção da escola. Ou seja, toda a estrutura que ali está por detrás, que está no âmago do processo do aprendizado, deve ser então o dinheiro reinvestido do Fundev para isso. Inclusive, já dá um pano para a manga para o próximo x da atualidade que tem gente aí no Brasil nesse momento sendo presa por desviar dinheiros do Fundev. É, isso é uma coisa não é nova, não é uma coisa nova não. A galera gosta de utilizar dinheiro da educação para o enriquecimento ilícito. Aí tu pergunta por que a educação no Brasil está no patamar que está. Beleza? Agora, o dinheiro do Fundev não pode ser utilizado para pagar merenda escolar para remuneração de profissionais da educação em desvio da função como, por exemplo, um professor que vai trabalhar no gabinete do prefeito. Ou seja, profissional da educação que está fora da atuação da escola, da vivência escolar, o dinheiro do Fundev não pode ser utilizado para isso. Beleza? Ou seja, galera, o Fundev ele deve ser muito comemorado, você deve estudar o que hoje, uma das ressalvas que se faz em relação ao Fundev não é a utilização, a existência do Fundev. Um dos grandes desafios hoje é a transparência quanto a todos os valores e como eles são utilizados nas diferentes etapas de educação pelos estados e municípios. Essa transparência no acesso é que permite que tanto os órgãos oficiais do Estado quanto os vários movimentos sociais e nós cidadãos tenhamos acesso a essas informações para cobrarmos sempre e mais investimentos na educação. Uma sociedade sem educação é uma sociedade fadada a ser controlado por aqueles que têm interesses exclusos, por aqueles que têm interesses particulares. A educação é a única ferramenta de libertação, de emancipação das pessoas. O Projeto X assina embaixo felicitando os congressistas, os parlamentares pela aprovação do Fundev, pela sua permanência, pela sua manutenção, mas também exigimos mais, exigimos reestruturação total da educação brasileira para que consigamos chegar em outro patamar de civilização e de sociedade. Espero que vocês tenham curtido e, galera, esse é o tipo de X da atualidade para aqui embaixo a gente cair dentro do debate porque a educação brasileira diz respeito não apenas a nós, mas às futuras gerações que virão, inclusive verão esse vídeo e ficarão felizes porque a gente falou sobre isso e que isso agora está exposto para não apenas a sociedade brasileira cair dentro e discutir mais sobre os obstáculos, sobre os desafios da educação brasileira, mas também para propormos novas leis para propormos novos projetos de leis para garantir uma educação de qualidade para garantir um ensino que seja livre, um ensino que seja crítico, um ensino que seja científico. Valeu, galera! Foi um prazer inenarrável estar mais uma semana aqui no X da atualidade e a gente volta já já. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto